Fala galera, olha só que espetáculo de hotel diretamente da Suíça, grande abraço para inscritos do canal, role dando uma força aí no canal, role imagens espetacular diretamente do hotel na Suíça, olha só que espetáculo pessoal, e aquela alusão para todos, todos os inscritos que acompanham o canal, forte abraço hein, forte abraço para todos, Valdar XRE mostrando nosso Ceará em parceria aí com diretamente da Suíça, role, agradeço aí a todos que acompanham o canal Valdar XRE mostrando o Ceará.